Ha 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 ha, virou esse, perdeu a vez, é Quem atira muito perde o álbum principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola do deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade vale solidão Agora você vem se rastejando e implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou esse, perdeu a vez, virou esse, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou esse, perdeu a vez, virou esse, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Tá pensando que é assim, ó Só que não Quem atira muito perde o álbum principal Você me perdeu e agora tá passando mal Eu te valorizei, eu fiz de tudo pra dar certo Mas você se achava Coca-Cola do deserto Agora tá humilde, querendo o meu perdão O mundo é uma roda gigante Quem planta maldade vale solidão Agora você vem se rastejando e implorando o meu perdão Só que não, só que não Virou esse, perdeu a vez, virou esse, perdeu a vez Vai pagar tudo que você me fez Virou esse, perdeu a vez, virou esse, perdeu a vez É furacão, é pra machinchar Virou esse, perdeu a vez Voltar, só que não Voltar, só que não